Abra-tua no vamo Gassou, tudo bem vai finir Gassou Abra-tua no vamo? Fui de Deus! Fui de Deus! Vamos lá, Fui de Deus! Lambert, Fui de Deus! Joseph Lambert Papa, não é negociado? Não negociado? Facilita-te, Fui de Deus! Fui de Deus! Facilita-te, Fui de Deus! Facilita-te! Tempo! Fui de Deus! Gerson a understand, Gerson por quem ele fala para Gerson Joseph mandou, Gerson Gerson Wierks Goe! Ele está 내� gotten a Mick! Fui na sends ela e regulação Existe ela ao Tcharin ool Legislative Que Gerson Wierks Goe! E aí? O que você está vindo? Quando você está vindo por mas não é ótimos? Me não foto aqui! Me foto aqui! Não fotei mais a decepção! Me foto aqui, Gasson! Vou te tê em bom Gasson! Vou! Gasson, Gasson! Gasson, Gasson! Gasson, Anthony Babier! Sese me lá! Anthony Babier, tem-se, Gasson. Eu não entendi nada, você não derrubilha do sectário democrático. Então você entendeNDINETA. Eu disse que tem todos nós, nós vamos gastar. E a CENTER DEMOCATIC? Tem todos nós, você vai gastar. Eu quero interesse. Eu disse que se trompos, você vai derrubar. Eu vou derrubar com o gastar com o gastar também. E do Biden? Não, 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 não. Com o povo, ele tem que ser feita em direção Então ele tem um 2º país de locked building Então não o povo disse que se é que ele tá? Se ele estiver feita Se ele tá aqui no poder Não ele tem que ser feita no poder Se ele tiver tudo? Se ele estiver feita no poder Se ele estiver feita no poder Se ele tiver que ser feita no poder Com a Joe Biden? Ok Eterson, ele deve neguir em engenharia Ele deve neguir com ele E nunca pinte a Fraser? Sim Tem ano que você faz 17 anos? Mantemos 20 santos 20 santos e moi! Mais não fazia que você pode vir listening com電ocking as diffusas Escudo! 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 Great! E aí a gente lá embaixo. Queridos aí aos uncles. Nós f 내� túas acá. O estes que Deus vai fazer da Marte? Então, quarto de talmudho, eu interesado? A gente já me culpa, é agora. Voltados aí. Nós são como para o creador. V Elias aqui, para cui acontecer todo mundo, vem nos filhos passando. Una por minha filha! Transferir crimes sem mal dizem. Para não tirar? Vamos querer. Esse é o garçom O garçom do quê? Não dá! Tá, gente! Mas o garçom do que virou. Mas ele tem um garçom! Aí vai virou lá Tijan, o papá morreu O que você disse? Meu senhor tirou garçom O meu irmão morreu Primeiro dame da República São Pedro? Até que era o corpo. Isso mesmo. Os seus braços. Marcelo, a livre-e-se, Marcelo? Marcelo. Onde ele está todo o pledso? Ande ele está todo o no ! Onde ele está todo o no? Onde ele está todo o que? Onde ele está todo o branco? A branco. A branco. Onde ele está todo o charges? Sem você não assar! Sem você dê-los! Não ligue isso em dire... Não sei se não, não sei quanto tipo demain. Eu vou morrer. Eu vou ficar morrer. Você pode dizer isso? Você vai morrer e o sacrifício. Não vai morrer. 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 Você vai morrer. Não vai morrer. Pessoal, não vai morrer. Quem é isso? Pessoal, não vai morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, pessoal, pessoal. Pessoal, está fazendo o sacrifício para morrer. Isso é bem. Aie, aie, aie! E para o qual é a sua? A comunidade nacional foi na Gébice. Comunidade nacional foi na Gébice? Na Géjout? Não é o fim de gavar desde que dia? Mas não é a fute comunidade nacional, Gébice. Ela é a que? Ok. Isso é reglado mesmo. É que o coronado está na Gébice. O coronado? Lâge coronado! Tu já? Guarda para mim. E aí? Ele é um... Você vai virar! Você vai virar! Você vai virar! Você vai virar para a Gébice! Você vai virar para a Gébice? Você vai virar para a Gébice. É que nem a ninguém queira te dar para a Gébice. Embrouca? Que Deus? Que Deus? Você vai virar para Gébice. Gébice! Os pais, já quebra... Gachos, é perto! Sim, sim, isso é... Não você vai, gachos? Hum hum... Quebra para a gente, gachos? Onde está você vai? Por que você vai tomar o antifome? Já quebra para a gente, gachos? Não está mais não. Não, não é, gachos? Quebra para a gente, gachos? Não tem pressa de... Não tem pressa de... Não tem pressa de... Peguei, gachos! Quebra para a gente, gachos! Hum hum... Porque tudo o pessoal querem o banheiro de francês e às vezes... Faz esse car...manjando la joから Qual ajan que te conhece? Isso é chegue Quando alguém te sai para fazer Ratão? Né d̶ E se convence? E querendo umenga sua gente pelando A gente precisa da juiz A Haiti, onde é? A Haiti, você vai comemorar os gassons! Você vai comemorar os gassons! Gassons, você vem de novo! ou não é isso! Sim. Não, não é isso, você vai começar! Que alguém também é? Como é? Você não é o nome de Dani mesmo! Não! Quando você irá fazer nas costas de ser velas, que você irá fazer? Eu não quero ir embora! Não, não! Gassons, você vem de novo! Isso é tudo, não. Como você sabe? Quem vai lá? Quem vai lá? Gasson, quem vai lá? Falei! Não, não vai lá! Gasson, vamos lá? Vamos lá, vamos lá! Gasson, não vai lá? Gasson, eu não vou lá. Vou lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Sim! Não cabe-se lá! Não cabe! Pensa-se lá! Não cabe-se lá. Não cabe-se lá! Não cabe-se lá! Não cabe-se lá! Não cabe-se lá. Você vai ir depender com você lá! Emra! Ela era com os amigos! Nós ficamos! Nós ficamos com uns tchicops. Vamos fazer tchicops! Tchicops! Vi! Nós ficamos! Nós ficamos com tchicops! 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 Vamos comer também para tchicops! 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 Ok! Sim! Nós temos a gente fechada na capital de capital... Oi gente !! c symbole é tudo il teráорд has pier드�ido o fute o apapó é que tu confessa é que senti uma das lathus Gafs te sueres a fute malade es que o fute malade é que senti uma das mulheres Vamos lá, vamos lá. A Guiné, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o Carnaval? A Haiti é o país de Guiné, é o país cultural, é o país de Mude, é o Carnaval. É o Carnaval. É o Carnaval. Carnaval, gente. Quem está pra ver a video résumé? É vidro mesmo porque ourobowá, Quo te dê? Quo hésame aido? É, no infeu. Lú Ich tenho o para ver a lata Gasson, louco! Não vou te dar o barulho, eu sou eu que você é. Não vou te dar o barulho. Gasson, eu não vou te dar o barulho. Eu não vou dar o barulho para mim. Bas do meu barulho, Gasson. Você faz oar. Eu vou falar com vocês Então, nós temos dois trabalhos para o mundo. Ficou com o tempo Maquера Eu nunca fiquei Ele começou duas semanas Você sabe isso Eu falei que os 증é discerniam Eu, ele ... AOW Men giving você o tudo E tem só que share de todos os nossos nossos assuntos E o dinheiro de uma mão o que é isso? esse que não é o que é isso? não é esse o que é isso? além disso, estou tentando essa a e a o outro trabalho é isso não é porque para o outro lado da cabeça mas por que eles são interessados não é isso? não... não! não! não é assim? não é o que é isso? é isso não é? ele não é? ok ele não é esse tipo de empolgura ok? não é isso é Deus então não é por aí é isso muito bom é esse tipo de empolgura Eu vou te dizer que é um problema. Eu vou te dizer que é um problema. Eu vou te dizer que é um problema. Então, vamos contactar pelo telefone. Eu vou te servir. Eu vou te dizer que é um problema. Vamos ao Fungu. Para quem é? O que é? O que é? Como se... Fui para me servir. Quem é que você quer dizer? Gesta de stock. O que é? O que é? Não!! Não Existe mas Gesta de stock. Mais cachembre. Dem Charlotte. É uma farmã oficial. Nós conhecemos N wasting o tempo hoje. Isto nós não fiz alguma coisa agora. Eu mesmo... Eu mesmo... Eu mesmo... Ele foi um bom goûter lá da minha irmã! Eu mesmo. Não. É isso mesmo, ok? Eu sou de... Eu sou de... Eu sou de... Ok? E o meu filho também é meu debo. N'estes bocas, né? Não. N'estes bocas que eu não tenho a fazer. Ok? Nós temos uma boa manta. Ok? Nós temos uma boa manta. É que o nosso que eu tô aqui lá, mas nós vamos lá. Nós vamos lá! Vamos lá, deixa eu tejar todos os cavalos! Aí eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar... E o mundo que tem aqui que fazer maquete mesmo. Bem bem, ok, bom, vamos lá na política, e eu digo ela, e, bem ela choveu, a parte da oposição que está passando já no maté, não é? Agora tem outra parte aqui, a parte do governo que está falando com você, agora tem outra parte aqui. Eu tenho um problema com você. Por exemplo, nós estamos sempre juntos, mas o problema é isso. Você está sempre juntos. Nós estamos juntos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, antes de receber seu bolos a equipe de posições. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos, todo o panel, senhor, senhora. Vamos nos juntos. Muito bem. E agora você está esperando a primeira equipe de posições? Já temos a segunda equipe de posições aqui lá, e que temos aqui. E nós estamos aqui, estamos provos de o povo. E quem é a resposta para você? Bom, eu vou lá, você está me perguntando. Vamos lá. E aí, o dia com o dia, cada mês eu comprenação que o dia com o dia. O dia com ele, o dia com o dia com o dia, o dia com o dia, o dia com o dia com o dia. Ele tem que fazer! Mas não tem nada. O dia, você está aí? Oh, você está aqui? Entende? Eu estou aqui com essa minha proposta. Eu tenho aqui para você. Porque eu não tenho a resposta. É um bom tipo de volume, isso aí. Vamos lá, o dia? Sim. Porque eu estou aqui. Eu estou com certeza o dia. Para a primeira vez para ir para a primeira vez. E vemos que é um primeiro mais difícil de fazer na sala. E aí, vamos lá, vamos lá. Jodhia, men do la ap dessan. Tout moun apre l'embre l'interiorizacion, 25 moun, desamis, pei apre l'treble, jouvelle l'parfesse se si. Jodhia, do la dessan. Ou lye pou ne gata. Femme bouchne, filpa ganye politi. Kone alab ziou, li patende, yun e ekonomis, paka ekspike, paka se si. Ekonomis, se yon pa bondje, yon ye. Son sensi ou gen vete estudie, sak pase. Do la dessan, do la dessan. Pou manje dessan, jami nesko bestap, se la cheke tout moun. Ou pa e si telmane ge oublis san, yon pa vle pep la. Yon pa vle ke, matene ba ta kampi la toujou sou radio. E klep, se fongen enerji, fongen mouan e poli sou sa kampi. Yon tap toujou vle pou do la ponte pou tout moun e treble. Ou vay ki sa, ou fe, yon prepoz ke mese di le gen problem avek ou pa e petrolye yo, yon pa l'feu n'empont yo. Yon pa l'feu n'empont yo. On fason, manti, se lan ne mouzwa, yon pre l'ajan. Yon pre yon fon sort de grepe, yon pre yon vine te problem yon fe peplare l'an mouye pa gen gaz. E pou ten gen gaz pa gen problem, pas se prezident kon a rezout problem gaz lan. Yon defran gaz lan, prezident de sani la. Ou ten de, yon prezident de sani la. Ou ten de, yon prezisyon yon dou. Ou depi dap sa, prezisyon se kounye ya, prezident de sani. Ben louko. Ou pat goun bagaye, ou pout ap mandel. Tout tan ou te sot ap mandel. Pe tet moun an pat gen yon. Yon pout kou ke posibilite li. Tap chache posibilite pou l'te. Jouen mouye pou l'feu. Jouen di a l'issel. Sou pa kare men se nega. Fem en bouchon. Mwen map zine gen yon sel bagaye. Pe yon ap pou yon. Mèm lan at su kot yon. Yon sitem yon son dal manteur. E yon tout. Pi yon le pouvoa deja. Tout moun wè sa yon te fete. La balap sal sa yon. La balap e gri sa yon. Lé yon te nan pouvoa. Kye sam. Yon tap mette lan mè. Si moun piti pou mache touye. Nepout moun pite gade. Tandivali a te revolu. Dep la dè chouke yon. Yon pa chan moun toune lan pouvoa enko. Mèm pou yon kou. Da yon tout pral fou. Kankou san jete di la yon tout pral malap. Pase joun del lak pou yon son sain d'robliye pou yon. Pase depi yon de joun del yon fou. Pase yon mwen tout men. Ki moun se sa yon. Ki vina pou yon blablabla pou niya la. Tout son dal moun fou. Depi yon moun mouwe yon. Yon yon ki moun fou. Wawon tout son dal mante. Yon si yon la. Mèn jodi apou yon sa yon pa pali. Yon goumen gen la miter yon la pou lachan. Pase yon papa pri glen yon seryo vwe. Tout apou yon ap denon se yon la. Koun niya la mè. Le nan kite yon. Mèm pou te toujou tan de louko. Ou te di apre eleksyon. Te mouye jan chal ki pou te chef opposition. Yon te mette tout dosye sou yon. Yon jodi apou yon sa yon ki ke rezon. Yon se yon yon ap chanm kapi amou yon sa yon. Mèn de di yon pali yon di ke moun yo manje komste si. Manje komse la. Desa mi. Po di ap e de la joa. Fou menè un jounal e soubyen lou kou pou pasi. Le nan se yon eskouwe ki praba e dapte koman. E dap koumen ave zongli. Po li joun mwayen. Po li febrile. So ala le nan se yon jodi apou yon se pou e di fwa yi. Yon pote gade jene mou pa e de vantou me bari a yab dou sa wii. C'est pou la pou me fwa la SMGN. Empouwa yi, SGS, contactuel GNS. Yon touche chaque trende du mwa pou la pou e di fwa. 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 Anca kill you. Gade jen O no. Bonne l LC le poko. Eu, que se bocote, Jantel, que se bocote Ed La Joua, que se kote bo, Nic van, Wcp A, Professor Leeu Sou, louco, degize jornalismo, ala en bab ennec sa ouwekabite pala en bab e a boi bounou aprelo le telefon passe se zame yo, yon yo la pa bon, yon konen ou la dure, yon konen nou pa méchan anvé yo ben yo menye chitap, cekite moun O que é que a gente se preocupa com O Portugal? Não, você não se preocupa com O Portugal e a qualquer outra pessoa, Não só, você menos que você conhece todo o país, não precisa deapo que você está fazendo o mesmo fazer análise. Porque o objetivo é que nãorunning para o mesmo que você tenha um criticado Sem��汁, que você podeungenar as lids e as l seis duas mulheres. E por isso é sinagogia o nosso ciclo derecer twr. Mas estão removendo toda a palavra para você que não faça. ulos profession 이 alambção. Deixa eu dizer, ti comentar até você quando? Jodi, 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 Jodi. a ver como vocês não fazem ainda sentimentos com muita coisa e daí se a fazer feita de circumstance Achistei. E daí você vai fazer espoia tem pra gente. E aí você vai fazer isso e eu já negociar. E aí você vai fazer isso aí? Como que você vai dizer isso? Mas a gente fala uns diantes aqui. Porque eles precisam feliz. Mas a gente não fez eleição Porque eles estão fazendo eles Eles estão fazendo isso E os fãs trabalhos Mas a gente sempre fez isso E eles não fazem eleição Então eles planam eu Porque eles estão falando Porque eles estão feliz E mas não tem eleição Força mais Conclui para nós, conclui para nós. Conclui para nós. Conclui para nós.